O INSS não fará atendimento amanhã, sexta-feira, devido ao ponto facultativo decretado na administração pública. E o reagendamento já pode ser feito. O segurado que está marcado para ser atendido amanhã e tem o aplicativo do Meu INSS no celular, vai receber um aviso sobre a remarcação da nova data. Se preferir, pode escolher outro dia para o atendimento. Para isso, basta ligar para 135 ou acessar a plataforma Meu INSS.